Marca texto apagável? Olha o que chega pra mim! Esse marca texto aqui que promete apagar, então se você grifar alguma coisa errada, dá pra apagar, tem conceito. Vamos testar! Eu duvido que vai apagar. Eu acho que vai apagar sim, Kidivaldo. Se apagar, você vai ter que se inscrever no canal. Vamos testar, galera. Grifei aqui, agora eu vou com a ponta apagável e... Funciona! Você ganhou! É bom me inscrever no seu canal agora. Aproveitem e já se inscrevam vocês aí também.